Muito bem, retomando a nossa pergunta final do primeiro bloco, a marcha de 88 contra a farsa da abolição talvez tenha sido o maior ato público antirracista já organizado, realizado no Rio de Janeiro. Como foi participar da organização desse ato? Como é que foram os trâmites que chegaram a um resultado tão positivo? Foi, de fato, um marco. Acho que não foi só do Rio de Janeiro, não. Talvez tenha sido do país, porque o exército foi para a rua daquela maneira e a marcha repercutiu, inclusive internacionalmente. Eu já estava completamente envolvido na militância. Em 88 foi um momento de culminância de uma geração. Havia, de fato, já uma série de articulações, de mobilizações de negros e negras em várias comunidades. E a gente, através da marcha, acentuamos isso. Nós optamos por fazer um trabalho de mobilização criando os comitês de organização da marcha. eram comitês que incentivávamos que, em cada comunidade, se criasse um momento de debate, discussão, e a gente ia. O grupo que estava ali na linha de frente, a gente ia, eu, Amaury, Iedo, Suzete. Iedo nem tanto, Iedo estava um pouco reticente nisso aí. Mas eu, Amaury, Suzete, Veríssimo, Sicília. O Romão? O Romão fazendo a parte mais institucional, junto com o Januário, o Milton Gonçalves. E esse grupo, que era o grupo mais oriundo da Simba, fazendo esse trabalho de ir às comunidades. Então, a gente ia para a Cidade de Deus. Estava lá a Cidade de Deus, o Fábio, o Adalto, fazia a atividade. A gente foi para o 20 de novembro, o pessoal do 20 de novembro, lá da Baixada Fluminense, Novo Golaçu. São João de Miriti era o Defrei Davi. E no interior também. Fizemos vários momentos de encontro para a mobilização da marcha através desses comitês. E eu, como era bancário, eu também atuava lá na direção, não era da direção, mas atuava com a turma toda lá dos sindicatos bancários. Eu articulei muito ali os sindicatos bancários para produzir material. Então, o Ciro Garcia era o presidente, era negro, ele é negro, o Ciro Garcia, e sempre apoiou os movimentos sociais. A gente fez uma discussão lá e material a gente tinha de vários sindicatos. Eu ajudei muito nessa parte dos bancários, porque tinha um boletim dos comitês. E as atividades aconteciam, a gente produziu material, tinha os boletins, inclusive que servia para distribuir quando fazia atividade de rua. Além disso, a gente colou cartazes, os cartazes da marcha, aqueles cartazes bonitos que o Januário criava, junto com o GAR, e a gente saiu colando de madrugada. A gente fazia cola lá no IPCN mesmo, aquela cola tradicional, e de madrugada a gente ia, às vezes, para a Baixada, fazer essa colagem nos lugares de trem onde passava a população, próximo da central do Brasil, ali pelo centro, e esse trabalho de articulação local. Eu acho que foi um trabalho muito rico. Eu quase fui demitido do trabalho por conta de essa marcha, está entendendo? Eu posso até dizer isso agora, porque eu faltei dez dias, mais de dez dias seguidos. Eu era bancário do Baners, na época, e eu tive que inventar uma história lá, conversar com o meu chefe. Se o chefe não fosse o cara consciente, de repente, eu teria dançado ali. Mas eu estava tão envolvido. Claro que fiz aquilo, eu era jovem e tal, mas acho que foi um exagero da minha parte, porque a gente não pode perder o emprego. Mas foi muito cansativo e foi um trabalho que valeu a pena. Quando houve aquele momento de saber que o Exército iria impedir, não tinha como retroceder, tinha que acontecer, porque já estava na rua, já era um trabalho, e era uma forma de colocar a questão pública do racismo. Foi um momento marcante, que acho que o próprio movimento negro pegou de surpresa. Acho até que, naquele momento, ninguém esperava uma coisa daquela. E o processo seguinte, essa marcha ainda precisa de muita investigação acadêmica, de pesquisa. Eu soube que tem uma... Fui entrevistado por uma dissertação de mestrado muito boa sobre a marcha, a farsa da marcha da abolição. Mas acho que, pela dimensão do que houve, poderia ainda ter mais coisas. E teve outras marchas que, olhando o trabalho que o Filó fez de montagem e reproduzindo, a marcha da Amarca era uma marcha de 83, isso mostra que havia já um acúmulo aqui no Rio de fazer esse tipo de atividade. A marcha de 83, revendo aquele vídeo que o Filó fez da Praça da Mauá até a Sinelândia, a gente estava ali, mas, quando a gente revê, a gente vê a dimensão do negócio. Foi uma coisa muito grande, muito importante. e eu acho que isso também ajudou em 88, porque já havia uma expertise nossa para desenvolver esse tipo de atividade foi um marco mas você falou não poderia deixar de ter mencionado, essa questão da presença do exército exército e polícia militar na verdade estiveram lá impedindo que a marcha chegasse até o seu final que era previsto chegar até o monumento de Zumbi e o exército tinha medo de que houvesse depredação do monumento do Duque de Caxias essas coisas, mas enfim acabou na visão de muitos analistas, aquilo acabou sendo um tiro no pé, porque a marcha deu uma repercussão internacional que se não fosse essa intervenção não teria tido, concorda? Sim foi um tiro no pé nesse aspecto foi, porque além da polícia militar o exército estava preparado para uma guerra estava preparado para uma guerra isso realmente mostra o quanto eles estavam desinformados do objetivo da marcha não havia nenhuma nenhuma reunião nossa nenhuma decisão voltada para apedrejar o Duque de Caxias nada disso a gente tinha as críticas como a gente tem sobre o personagem Duque de Caxias mas a gente sabe o tamanho das nossas pernas não dá para ficar cutucando o leão com o baracurta a gente queria fazer um ato forte e ia passar pelo Panteão para chegar na Central do Brasil que era o nosso objetivo agora efetivamente não havia nenhuma intenção de ir além disso e ao fazer esse movimento de tentar impedir de uma forma até desesperada porque o Iedo ele chegou a ir até o fundo eu estava lá no carro do som mas o Iedo ele chegou ele foi até lá perto do campo do Santana e ele disse que viu tudo que estava ali no colégio Rivadávia onde tem onde estava o muro estavam lá camuflados e dentro do campo tinha armamento enfim foi preparado para uma guerra acabou se tornando um tiro no pé porque foi a maior manifestação a presença militar depois da ditadura isso através de um movimento social negro e os movimentos sociais não tinham esse hábito de fazer a marcha da Candelária até a Central porque vocês começaram esse processo já tinha uma geração grande de pessoas negras conscientes e centenário da abolição era um momento de conjuntura forte a gente sabia que ia mobilizar uma galera de várias gerações só não esperava que fosse chegar a esse ponto de ter o exército na rua que acabou sendo positivo do ponto de vista da divulgação do evento do acontecimento no Brasil e no mundo foi fundamental ali nesse aspecto ali foi um ganho político enorme que mostrou uma face que o mundo não conhecia em termos de Brasil curioso né Gil porque mostra como isso 88 ou seja três anos depois do final oficial da ditadura mas as normas ainda estavam vigindo né pelo menos do ponto de vista da segurança isso e a gente sabia que o movimento negro era monitorado né a gente sabia entre nós mesmo tinha galera que a gente fazia as reuniões a gente não tinha certeza quem era quem mas agora tem os documentos aí que foram liberados né e esse Rodrigo Bueno que escreveu essa dissertação sobre a marcha ele foi um dos primeiros a encontrar o arquivo que está no arquivo nacional quando ele pesquisou sobre a marcha ele já no final da pesquisa né de tanto ele ir no arquivo nacional uma arquivista chegou pra ele e falou olha eu você vem aqui sempre eu encontrei essa caixa aqui talvez você se interesse a caixa estava escrito racismo negro ali estava a documentação que agora está aberto aí pra todo mundo ver do monitoramento que as forças armadas faziam no movimento negro não apenas forças armadas DOPS SENIMAR SENIMAR é forças armadas mas secretarias de segurança eu tenho eu próprio tenho 50 documentos que me foram passados pela comissão da verdade aqui do Rio de Janeiro mostra a espionagem no movimento negro e a espionagem que é a coisa mais ridícula nos bailes black já sabia o piloto vocês já estavam naquela época da ditadura já eram investigados mas eu estou falando assim e eu a informação que me veio pelo Rodrigo Bueno é que a aeronáutica eles faziam uma divisão a aeronáutica é que estava um pouco ali investigando Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica isso e aí então a gente sabe agora de qualquer maneira foi ainda estava presente ainda esses órgãos em 88 ainda estava ainda muito vivo foi um marco assim fundamental e no ano da Constituição da nova Constituição Gil muito obrigado pela sua entrevista muito obrigado pelas ideias que você expressa pela luta que você leva de várias formas há tanto tempo vale a pena realmente mostrar para as pessoas principalmente para os jovens o que é esse exemplo de militância política e intelectual muito obrigado eu acho que é uma forma de enfrentar o racismo de uma maneira muito importante porque está aí para gerações futuras né e o Medeiros e Filóson as minhas referências de luta também valeu Música Música Música